Onde é que você vai, meu amor? Onde é que você vai, meu amor? Ah, Janaína, as vezes que você vai, meu amor? Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muitas coisas Menos a felicidade Corre nos meus dedos longos E é tão triste você me vendo Nem aquilo aqui me entrego Já me dá um bom pensamento Vou nascer até amanhã Sendo claro feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter um mato Um moço de frangoesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu sou do mundo pra cantar tristeza Eu chamo de coisa e depois da vida Você não chega a noite 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 É pau, é pedra É o fim do caminho É o resto do corpo É o povo sozinho É pau, é o fim do caminho É o resto do corpo É o povo sozinho Quando penso em você Peço os olhos de saudade Eu entendo muitas coisas Eu entendo muitas coisas Menos a felicidade Corre nos meus dedos longos Eu entendo muitas coisas Eu entendo muito Eu entendo muito Eu entendo muito Quem é aquilo que me entrego Já me dá comventa muito Pode ser até amanhã Sendo claro feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ver no mato Um gosto de frangoesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu sou vivo, a tanta tristeza Eu chamo de coisa, eu lembro da vida Você não chega em nós, eu penso a parecida E nos arrasta muito, eu tenho desvazida É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de sopa, é um pouco sozinho É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de sopa, é um pouco sozinho Sabe o que eu queria agora, meu bem? Saí, chegava fora, encontrar alguém Que não me dissesse nada Não me perguntasse nada também Que me oferecesse um colo, um ombro Onde eu desaguasse todo desengano Mas a vida anda louca As pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu queria agora, meu amor? Morar no interior No meu interior Meu amor, meu amor, meu amor Faz o Deus, porque se agrivem Enquanto a muito medo Que debatem se combatem Sem saber Meu amor, deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor, eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixa que pode sair Sabe o que eu queria agora, meu amor Morar pro interior, pro meu interior Pra entender porque se agridem Se reforçam comigo Se combatem, se sabem Meu amor, deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor, eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixa que pode sair Adeus E aí E aí